Seja bem-vindo a esta revista de imprensa. Vamos analisar os destaques dos jornais nacionais e regionais desta sexta-feira. E para isso conto com a ajuda de Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores. Desde já agradeço o facto de ter aceitado o nosso convite. Então o Joaquim Jorge nos vai ajudar a analisar as capas dos jornais nacionais, por onde começo uma ronda e começamos precisamente pelo Jornal Público, que faz um destaque para o Orçamento do Estado de 2017. Empresas do Estado voltam a ter progressão nas carreiras. O Governo pediu às empresas que avalie o impacto da medida. Alteração negociada com o PCP e Bloco de Esquerda. Ainda passos sociais vão dar desconto no IRS. E pensões mínimas sobem mais. Aliás, o Porto Canal apurou que é uma subida que poderá estar na ordem dos 6 euros. Sousa Sintra com via aberta para procurar petróleo no Algarve. O Governo deixou passar o prazo para travar o contrato de construção que permite ao empresário pesquisar em quase toda a costa Algarvia. Espanhóis em Portugal ganham o dobro, os chineses metade. São dados oficiais que mostram as disparidades enormes entre imigrantes e residentes. Ainda há uma entrevista onde se pode ler que Putin tem poderes ditatoriais, mas não é ditador. O destaque fotográfico é para o Y. Isabel Rupert está de volta a domar o mal. Olhamos agora para o Jornal I, uma entrevista com Jerónimo de Sousa. É muito difícil repetir este acordo com o PS, o líder do PCP, aqui a referir-se aos acordos que dão sustentabilidade ao Governo, no Parlamento. Aquilo que é melhor para os trabalhadores e para o povo pode não ser melhor para o PS, diz Jerónimo. O Bloco de Esquerda procura desvalorizar o trabalho do PCP, achamos isso criticável. E ainda os problemas estruturais precisam de respostas e não vemos audácia nem determinação no Governo. O Jornal I, que também faz uma referência à morte nos comandos. O Ministério Público diz que militares detidos agiram por motivos movidos por ódio patológico. Uma referência à gripe, mais perigosa para maiores de 60 anos. E ainda o dossiê Ambiente Planeta teme Trump. São os destaques principais do Jornal I desta sexta-feira. Olhamos para os temas da economia no Jornal de Negócios. Novo IMI ainda vai mudar. O Governo já admitiu que vai ter que fazer alterações ao imposto adicional sobre o IMI, que muita polémica gerou na altura da apresentação da proposta do Orçamento do Estado. Caixa igual, mercado pressiona decisões, janela para colocar mil milhões em obrigações está a fechar-se. É mais um destaque de negócios desta edição de fim de semana. Ainda dívida, será que os mercados vão fazer a vontade a costa? Governo pede descida de juros, analistas não acreditam. Dona da Jerónimo Martins já é só holandesa. São então os jornais nacionais que já chegaram à redação do Porto Canal. E, Joaquim Jorge, peço-lhe desde já uma análise. O que é que gostaria de destacar nestes jornais de sexta-feira? Eu acho que o Governo está com muita boa vontade de desbloquear as carreiras. Isso também é uma certa pressão do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas eu não acho que isso possa ser assim possível e viável a curto prazo. Não há dinheiro para isso? Não. Eu, como funcionário público, prefiro que se mantenha o meu ordenado e que não se despeça ninguém do que se esteja a aumentar umas pessoas e mandar embora outras. Eu tenho esse princípio básico. É que é preciso que se diga que funcionários públicos pensam que andam à volta de 700 mil. E as carreiras estão bloqueadas desde, salvo erro, 2009 ou 2010. Portanto, por exemplo, os professores já fizeram tudo o que é necessário, estão à espera de... Fizeram a sua avaliação, a sua formação. Se calhar até vão saltar vários lugares, quer dizer. E, portanto, isso não é muito compatível e acho bem que se veja a implicação. Porque eu prefiro ter, como sabem, há pouco tempo falava-se que se ia despedir funcionários públicos, entre comas, de uma forma menos correta. E eu prefiro que se mantenha as pessoas. A gente tem que ter um bocadinho o ótimo... É ao contrário, o bom é inimigo do ótimo. Portanto, acho que temos que ir com calma. Mas compreendo a pressão. Este governo tem esse tipo de pressão e, portanto, não sei. Tem que celebrar aqui várias forças, não é? Eu acho uma ideia brilhante, porque evitava... Por exemplo, eu moro em Gaia, tenho muita pena que não haja ali estacionamento correto, é uma deficiência que já não há muito tempo. Eu parava o carro e tomava o método para ir para o Porto. E tenho muita dificuldade onde estacionar. Mas eu compreendo os políticos que também não têm dificuldade em estacionar. Tenho um motorista e, portanto, paro em qualquer sítio. Nem tenho essa noção real das dificuldades. E acho essa ideia boa. No que diz respeito às pensões, existe esta informação de que a inflação... Abra aqui uma janela de oportunidades para se negociar o valor e que pode chegar até aos 6 euros para as pensões inferiores, até a 275 euros. Parece-lhe uma boa medida? Temos dinheiro para fazer isto? Eu acho isso justíssimo, porque quem ganha pouquíssimo... Eu até concordo mais com o Bloco de Esquerda. Porque achava melhor... Nesta vez não estou de acordo com o Jerónimo, que quem sou amigo e gosto muito. Eu acho que era muito mais correto e expectável aumentar mais quem ganha menos do que... e menos quem ganha mais. Isto é, em vez de ser 10 euros como ele queria para toda a gente, era preferível 10 euros para as pensões. Até um valor de 600 e tal euros, que eu penso que é assim. Depois o resto tinha sido progressivo ou até nem ter aumento. Uma pessoa que tem 1.500 euros de reforma, não custa nada, vive melhor do que uma pessoa que tem 500 para receber 510. Quer dizer, isto é lógico para mim. É evidente. Até porque todos os jornais acabam aqui por passar pelo Orçamento do Estado, que está agora a terminar a fase de debate na especialidade. Aqui uma referência também ao IMI, este famoso imposto que tanta polémica gerou. Afinal de contas, poderemos ter aqui alterações... Por que é que gerou tanta polémica? Porque uma pessoa que tem 1 milhão de euros em imóveis, qual é o problema de pagar mais? Eu não sei qual é esse problema. Eu acho que há coisas tão evidentes, o que foi a mortágua... Eu, se houver uma medida de esquerda, e que for correta e bem aceita, por exemplo, a escola pública defendida pela FEMPROF, eu não tenho problemas em defender esse ponto de vista. Isso não me conota com a esquerda. Eu acho que as pessoas em Portugal têm que evoluir um bocado. Isto de direita e de esquerda está ultrapassado. A política é o momento. Quem tem que pagar mais é quem ganha mais e quem tem mais. Porque sempre foi o contrário. Quem tinha mais e quem ganhava mais pagava muito ou nada. Isto é claríssimo para mim. Aproveito as suas declarações para lhe perguntar como é que vê este levantar do véu desta entrevista de Jerónimo de Sousa ao Jornal I. Jerónimo de Sousa que vive sempre a dificuldade em manter os compromissos com os partidos que sustentam o Governo e também o seu eleitorado, que sabemos que é muito exigente. Joana, é uma excelente análise. É exatamente isso. Portanto, ele tem que jogar aqui com isso. E, portanto... E acha que está a conseguir fazer? Está. Muito bem. Não tem perdido a face. Eu sou funcionário público. Desde que tomou posse o Governo de António Costa, foi-me reposto o dinheiro que me tiraram desde 2009. Que muita gente nem sabia que um funcionário público tinha cortes brutais. Em média, 30% do ordenado. Porque foi o corte, é que muita gente não sabe, havia a sobretaxa, havia, e depois um corte de 5% do ordenado líquido, mais o aumento de 1,5% da ADSE para 3,5%. Porque eu tenho amigos que pensam que as pessoas não pagam a ADSE. E acha que esta reposição está a ser feita de uma forma sustentável? Bem, vamos ver no fim, porque as notícias... Sabe o que eu acho a outra coisa? Eu sou português, eu quero que este Governo consiga ter êxito, porque é o meu êxito pessoal. Eu vivo numa comunidade. Não me interessa a cor. O Pedro Passos Coelho fez um bom papel. E eu não deixo... Aliás, ganhou as eleições. Mas não ganhou como queria, porque a austeridade foi excessiva em relação aos funcionários públicos. Se tivesse bons assessores, tinham-lhe dado esse tipo de informação. Acho eu. Quer dizer, não deu. Portanto, discorda com a posição que, perante os números do INE, diz que o crescimento é positivo, mas incluem sempre um mas na análise que fazem. Não, mas a execução orçamental melhorou, o desemprego baixou, e, portanto, há uma maior procura interna, claro, as pessoas ganham mais, não é? E há uma maior exportação, portanto, se é bom para Portugal, eu sou português, eu não sou de um partido político. Isso é uma coisa que não... Essas trincheiras, eu acho que não... Nós temos que... Não sei, pronto. E acha que afasta as pessoas da política? Completamente, por amor de Deus, isso é outro erro. Em relação, aqui ao Jerónimo, eu acho que ele, enquanto o Bloco de Esquerda está muito mais, sei lá, mais aberto, de braços abertos para o Governo, isto é, porque eu penso que o Bloco de Esquerda está a pensar assim, a Catarina, nós poderíamos ter uma votação muito maior que a que temos, sei lá, 15%, então, se calhar, um dia poderíamos participar num próximo Governo PS, Bloco de Esquerda, por exemplo, potenciar ao Ministério do Trabalho, relacionado com assuntos sociais, e, se calhar, é péssimo para o Jerónimo, porque já não precisam do PC. Veja, veja as sondagens, o PS tem uma votação fantástica, consegue ter a mesma intenção de votos de que o PSD e o CDS, eu acho que isto é preocupante para o PSD. Ouvimos aqui há umas semanas, Marisa Matias, a dizer que estava na altura de fazer um refrescar do acordo à esquerda, acha que pode passar por incluir um membro do Governo, incluir um bloquista, líder do Bloco, no Governo? Agora não, mas a partir de 2019, sim, nas próximas eleições legislativas. Por exemplo, as pessoas dão um nome geringo, assim, não sei o que é isso, isto é um acordo tripartido, até quadripartido, não é? Porque tem também os vistos, não é? Quer dizer, pronto, é um acordo de incidência parlamentar que existe, é viável e mostra que tem vida. Aliás, quem mais apoia o Governo do PS publicamente chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Eu vejo isso, está sempre afim que se consiga, foi agora à Inglaterra, procura que os imigrantes estejam bem, dá recomendações à Europa, já mandam uns sinais para os Estados Unidos, quer dizer, pronto, é complementar, pronto, se calhar é esse papel que tem que fazer. Pode não agradar muito ao PSD, mas... No que diz respeito a outro dos temas que tem marcado, não em grande destaque nestas capas de jornais, mas que, de certa forma, os portugueses têm visto todos os dias nas notícias, tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos, apenas o Jornal de Negócios fazem uma referência. Como é que vê toda esta polémica? Estaremos-nos a esquecer do maior problema, que é a recapitalização? Não, o problema é que isto caiu na praça pública e depois isto é um labar de roupa suja e parece que se está a queimar um homem e lembrando. Porque eu até escrevi um artigo no Notícias ao Minuto, por acaso de Deobrado, porque nós temos que ver para trás. E o público citou uma coisa que é, o antigo administrador da Caixa, se chamava Santos Ferreira, apresentava ao Tribunal Constitucional os seus rendimentos e os seus bens, mas omitia, omitiu, durante o período que esteve na Caixa, pôs em branco e nada lhe aconteceu. Fez empréstimos ruinosos e foi premiado, foi para o BCP, levou o Armando Vara. Não é que isto não há justiça, não se pede responsabilidades, há desresponsabilização disto. Agora, o António Domingos era do BPI. Eu penso, estou aqui a conjeturar, provavelmente recebeu uma indenização e não quero que ninguém saiba esse valor. E como o Centeno deve ter dito, olha, o senhor vem para aqui, mas nós vamos conseguir dar aqui a volta a isto e não vai ter que apresentar ao Tribunal Constitucional tudo isto. E, portanto, gerou-se aqui um problema que já se devia ter solucionado. Por exemplo, sabe que eu não acho bem, eu nem sou como o Pacheco Pereira, eu sou contra este voeirismo e este big brother, que eu não tenho que saber onde é que mora o António Domingos, os carros que tem. Eu tenho que saber, é, quando ele for para o banco, o que tem. E à saída, o que tem. Para eu poder comparar que se foi com os ordenados que teve, com os rendimentos que teve, e se pagou impostos. É isso que eu quero saber. Muito obrigada. Vamos então continuar com a nossa revista de imprensa, agora também para olharmos para outros títulos que nos chegam agora à redação, nomeadamente ao Jornal de Notícias, que diz taxa sobre imóveis em offshores, paga aumento de pensões, mais uma referência ao orçamento do Estado, agravado o imposto a casas em paraísos fiscais, para compensar o esforço financeiro das pensões mínimas. Sete militares com ódio patológico contra instruendos nos comandos, verificou-se o desprezo pela vida, dignidade e liberdade da pessoa humana, tratando-se os instruendos como pessoas descartáveis, ao despacho de detenção dos sete suspeitos pela morte de o Gabriel e Dylan da Silva. Ainda a acusação, bruxo de Ariosa asfixiou o empresário de Braga até à morte, natalidade, famílias com o segundo filho atingem recorde. FAF, passageiros obrigados a trocar de autocarro em Ponte Interdita. Tempo para olharmos para o Diário de Notícias, que faz destaque fotográfico da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Rainha Isabel II. Ele tinha 8 anos, ela 30, primeiro encontro, como Marcelo o contou a Isabel II. Exportação de energia para a França dispara, com paragem no nuclear, energia portuguesa e espanhola têm sido solução para as necessidades de Paris, depois de fechar um terço das suas centrais. Ainda a Direção-Geral de Saúde, Infarmed, pedem a médicos que receitem menos antibióticos. Provedor recebeu quase 100 queixas sobre atrasos nos reembolsos do IRS. Ainda Jorge Basfargo Veia diz que o PCP e o Bloco de Esquerda devem poder fiscalizar secretas. Iluminações, Natal antecipado em Lisboa, com árvores e luzes. São os destaques destes dois diários. Joaquim Jorge, começamos eventualmente pelo Jornal de Notícias, até porque refere aqui a questão do orçamento do Estado, que já tínhamos abordado. Parece-lhe que é uma boa troca a taxa sobre imóveis em offshores pelo aumento das pensões? Mas, claro, tira-se aos ricos para se dar aos pobres. Isto é claríssimo para mim. Acha, portanto, que... Não, aliás, eu já escrevi várias coisas sobre isso e eu acho que se deveria reformular as pensões, que era ver as que estão para trás, que não fizeram os descontos. Uma pensão, eu não sou contra que uma pessoa tenha uma pensão de 5 mil, 7 mil euros, desde que fez os descontos, percebe? Nós não podemos ser invejosos, temos que ser honestos intelectualmente. E, portanto, há muita gente que tem reformas que as fez descontos de 8 anos. Como sabe, a Joana é mais nova. Se calhar nem vai ter... A Assunção Cristas disse-me, eu vou ter uma reforma... Estou preparada para ter uma reforma de 30% a 40%. É o que a Joana vai ter. Eu também, já não vou ter o que tinha, mas pronto. Já estou na reta final. Mas eu estava a falar... Ah, as pensões, tem que ser... Muita gente nunca fez descontos e depois fazia nos últimos anos. Eu sei que isso já foi alterado. Mas há coisas que não foram. Jorge Jorge, presta-lhe também uma análise a esta questão dos comandos que nós temos vindo, este caso, a desenvolver-se agora com esta citação do despacho. São acusações graves do Ministério Público, com certeza, fundamentadas. Claro, quer dizer, as pessoas pensam que têm um caro, que podem fazer o que querem das pessoas e depois pô-las a fazer tudo e mais alguma coisa. A tropa também tem que evoluir. Tem que se tornar mais democrática, que não é. Mas como é que se faz a preparação destes homens que, durante aquele tempo de recruta, têm que estar preparados para depois, eventualmente, enfrentar situações extremas? Claro, a Joana tem razão. Uma pessoa vai lá como voluntária. Portanto, já sabe para o que vai, tem que se sujeitar às coisas. Mas eu acho que isto passou o limite, não é? Morrer pessoas, por amor de Deus, não é? Quem manda tem que ver as condições em que as pessoas estão. Golpe de cador, golpe de esforço, sei lá. E depois também, aqui, os médicos, que não estiveram bem. Isto é um pouco confuso. Mete-me confusão isto. Morrer-se para uma pessoa se preparar para uma guerra. Acha que deve ser feita alguma reforma, neste caso, nos comandos ou nas nossas forças armadas? Ou até terminar, como já aconteceu com este comandos? Acho que algumas práticas que não estão, não se coaduam, não conseguem o 21. Acho que as práticas de algumas estão retrógradas e ultrapassadas. Claro que é preciso um grande rigor, grande esforço físico, mas tudo tem um limite para morrer pessoas. Mas, quer dizer, eu nunca já mais me iria para os comandos. Tinha medo. Muito bem. Olhe, convido, aliás, a olhar para o Diário de Notícias e o que é que destaca? Deixa-me só falar aqui do Jotero, que eu adoro esta notícia. Famílias com o segundo filho atingem recorde, está a ver? As pessoas estão mais... As pessoas querem viver. As pessoas querem ter um... Pensar que têm um futuro. Irem ao cinema, poderem comprar uma peça de roupa. Não é só austeridade. A vida não é só isso. É isto, repare. Eu, como professor, li ontem que... Ou ontem, ontem, salvo o erro, que no primeiro ano vão sair não sei quantos alunos. Porque as escolas vão fechar. Perdem alunos. Portanto, isso é bom para nós. É muito bom. É uma mensagem de esperança. Claro. O Diário de Notícias faz aqui esta manchete com a Reina Isabel II e Marcelo Guilherme de Sousa. Eu nunca pensei em ter assim um Presidente da República. Tenho uma classe... Sabe o que é que eu acho com o Marcelo Rebelo de Sousa? Consegue fazer uma simbiose que é erudito e popular. Não é populista. É um populismo bom. Que é notável. As pessoas revêem-se nele. Acha que está a fazer com que os professores se aproximem? Está num sítio com pessoas perfeitamente normais, num bairro social. E consegue estar ali com a Rainha, que é toda protocolar e distante. Toda a gente sabe que a menorquia inglesa teve que dar alguns passos de aproximação para as pessoas. Está ali com uma classe impara e ia falar inglês. Eu adoro. Revejo-me nisto. Fico feliz. Este encontro, acha que também pode ter aqui uma... Estamos também a ver as imagens. Acha que também pode ter uma mensagem no que diz respeito à ligação Reino Unido-Portugal depois de um Brexit? A mensagem é que ele está preocupado que estão lá muitos portugueses imigrantes e que tenham que regressar. É isso que ele está lá a fazer. Eu acho. Já em França o fez. E ver que a economia inglesa também pode evoluir e melhorar com portugueses. Sabe que nós somos muito bons lá fora? Aqui é que não sei porquê não somos. Não sei. Acha que o Presidente anda a fazer trabalho de bastidores de diplomacia? Completamente. Já o fez com o Guterres, com muita categoria. Já o fez para o Governo para não haver sanção. Faz lobby, mas é um lobby com classe. Eu acho. Faz lobby em Portugal, que o senhor da Caixa tem que apresentar os rendimentos. Faz pedagogia. Aliás, eu sou amigo dele e o último livro que publiquei deve ser ele, porque ele é que me deu a sugestão. Ó, João que Jorge, nós temos que fazer pedagogia cívica. Eu acho que ele faz isso. Muito bem. Vou convidá-lo então a olhar-nos para a imprensa regional, que também já chegou à redação do Porto Canal. E começamos pelo Correio do Minho. Braval, com ano recorde na recolha seletiva. Ambiente. A empresa espera atingir as 17 mil toneladas em 2016. Vila Verde, 5 milhões de euros para a regeneração urbana. Braga. Monte Picoto ganha novos pulmões, com plantação de mais de 3 mil árvores. Guimarães. Dezenas de famílias desreialojadas pela autarquia durante este ano. Ainda há 7 arruídos acusados da morte do empresário Barcarense. E Fernando Pimenta, atleta de Ponte Lima, eleito atleta do ano pela Confederação do Desporto. O Diário do Minho faz destaque olhando para a regeneração urbana. Vila Verde investe 5 milhões de euros. Guimarães tem mais de mil pessoas à espera de habitação social. Ainda Florestar Braga prevê a plantação de mais 3 mil árvores. Ponte de Lima quer continuar a captar empresas inovadoras. Ainda Dom Jorge desafia religiosos para ações concretas de misericórdia. Mais a Sul, Diário de Aveiro, doentes em risco no Hospital de Aveiro, falta de enfermeiros no Serviço de Cirurgia Geral e falta de espaço na Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos, põe em causa a segurança dos internados. Ainda José Mota assume a ambição de liderar a Académica e de eliminar, aliás, a Académica na Taça. Precisamente o contrário, Centro das Artes com 15 horas seguidas de programação. Bicicletas juntam cientistas para refletirem sobre o futuro. Diário de Viseu, pedreiro detido pela PJ por abusar de filho de 11 anos. Grão Vasco reúne artistas entre Douro e Mondego. A exposição assinala 100 anos do museu e revela obras do renascimento à contra-reforma. Famílias numerosas com novo apoio municipal. Caminhada reúne fundos para alunos carenciados. São, então, estes os principais destaques do Diário de Viseu, que diz ainda, a relação mantém pena de 19 anos para o homem que matou a mulher. São os títulos dos jornais regionais. Joaquim Jorge, temos aqui duas notícias curiosas. Isto porque o Diário do Minho diz que Guimarães tem mais de mil pessoas à espera da habitação social e o Correio do Minho diz que dezenas de famílias realojadas pela autarquia durante este ano. É o copo meio vazio e o copo meio cheio. Verdade. Mas eu sou a favor disso. Eu sou a favor da habitação social para quem precisa, não para quem mente determinados dados e tem acesso a ele. É como o rendimento mínimo. Eu sou a favor do rendimento mínimo, mas há pessoas que abusam dessa faculdade. Foi uma excelente ideia do António Guterres. Não sei. Eu também acho que as pessoas, quando têm uma habitação social, às vezes há algumas que se deterioram muito, deviam ter cuidado e preservar aquilo como se fosse delas próprias. E muitas vezes isso não acontece. Uma última questão para uma resposta muito rápida, que estamos a chegar ao fim da nossa revista de imprensa. Como é que vê este destaque do Diário de Aveiro? O Serviço Nacional de Saúde está a ver do colapso? Eu tenho muito respeito por médicos, mas também tenho muito respeito pelos enfermeiros. Isto eles têm toda a razão em que quererem só trabalhar 35 horas, como qualquer pessoa da função pública. E, portanto, tem que se ver que um hospital não é só médicos. É todos os enfermeiros. É como uma escola aos professores e o pessoal não auxiliar. Portanto, eu acho que tudo para funcionar. As pessoas têm que perceber que tem que haver uma harmonia, tem que haver um respeito e com várias valências. E, portanto, os enfermeiros são fundamentais. Muito obrigada, Joaquim Jorge, pela sua presença nesta revista de imprensa e também por nos ajudar a analisar os destaques, os títulos dos jornais nacionais e regionais. Ponto final na revista de imprensa. Fique bem. Fique bem. Falar da Cibs não é falar apenas de caixas multibanco. É falar dos milhões de pessoas.